Nosso querido povo de Itiúba, nesse dia 17, Itiúba completa 81 anos de municipação política. Adiante de tanta dificuldade que nós enfrentamos, mas temos o orgulho e o prazer de dizer que estamos aqui na direção do nosso município, fazendo acontecer aquilo que é de melhor para o nosso povo. Tem coisas muito importantes de marco no nosso município, que também está sendo exercido nesse ano, onde o nosso município faz sua data de aniversário de 81 anos. Eu tenho como exemplo e deixado que a população realmente perceba o que está acontecendo, a chegada da água de Ponto Novo. Nós temos como exemplo a questão da construção da ponte do Alto. Nós temos as construções do programa Água Doce na zona rural. Nós temos como construções também a questão das escolas, o modelo que está sendo construído pelo programa do FNDE, a questão das UBS e com toda a ousadia a questão do programa Mais Médico, que vem se estendendo no nosso município e cada vez mais contemplando mais comunidade. Iniciamos com sete equipes, fomos a nove e agora chegamos a onze, aonde está chegando mais duas equipes para estar atendendo o bairro ali do corte, que sempre a comunidade me cobrou e também a comunidade de Cacimbas. Então, adiante das dificuldades, nós também temos muitas conquistas e muitas vitórias. Parabéns para o povo de Itiúba, parabéns para toda a comunidade contemplada, e eu me sinto feliz em realmente estar na frente da gestão, nessa data de aniversário e tentando buscar algo mais importante para o nosso povo itiúbense. Obrigado. 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 Obrigado.